Isso mesmo, Anu, armamento pesado, metralhadora, escopeta, armas usadas pelo exército americano. Esses criminosos aí faziam escolta dessa arma e também de drogas. Mas a gente vai conversar mais agora com o Tenente Coronel Nóbrega, que participou da ação, que foi uma ação em conjunto com o 8º Batalhão aqui de Aparecida de Goiânia, em Arrotam também. Depois de um serviço de inteligência do Tenente Coronel, vocês chegaram até esse armamento pesado e essa droga também. Conta pra gente como que foi a ação em Senador Canedo. Bom dia pro senhor. Bom dia. Essa ocorrência foi um compartilhamento de informações entre o 2º Comando Regional da Polícia Militar, o 8º Batalhão e o Batalhão de Rotam. Os policiais receberam a informação que em Senador Canedo havia um paiol lá de guardar armamentos e drogas. Então, diante dessa informação, foi uma equipe do Batalhão de Rotam, uma equipe do Tático do 8º Batalhão, foram até o local pra averiguar. Lá era um local ermo, uma chácara. Assim que os policiais chegaram, eles já foram recebidos a tiros. Havia em torno de nove, dez pessoas lá, nessa casa. Já começaram a disparar contra os policiais. Os policiais desembarcaram, abrigaram e começou um intenso tiroteio lá pelo local. Quatro criminosos foram alvejados. O restante saiu correndo pela mata. Os policiais fizeram uma varredura, encontraram um espingarda calibre 12, que eles estavam utilizando. Com esses policiais que foram alvejados, eles estavam portando duas pistolas, dois revólveres. Após isso, os policiais foram fazer uma varredura dentro da casa, fizeram um adentramento na casa. Chegando lá, foi encontrada uma metralhadora .50, uma metralhadora .30 e mais uma grande quantidade de droga. Agora, esse armamento é usado, por exemplo, pelo exército americano, né? Tinha ali, parece que, armas antiaéreas norte-americanas. Essas armas vêm de onde, geralmente? São armas extremamente caras, né, Tenente Coronel? Sim, principalmente essa .50, em guerra, ela é utilizada para abater a aeronave. No caso, aqui, os criminosos usam esse tipo de armamento para dar disparo em veículo de transporte de valor, carro forte. Esse armamento pode vir tanto do Paraguai, tanto por container, tem várias maneiras que ela pode chegar. Esse armamento foi apresentado, tanto o armamento quanto a droga, foi apresentado na delegacia da Polícia Civil, para a Polícia Civil agora fazer as investigações dela, tentar chegar nesses outros criminosos que fugiram, e, principalmente, qual que era o intuito desse pessoal com esse tipo de armamento aqui na região. Agora, já se sabe a quem pertencer esse armamento? É uma facção criminosa? Não? Uma quadrilha, uma organização? Tem essa diferença? Já tem alguma linha de investigação nesse sentido, Tenente Coronel? Com certeza, isso aí é um grupo criminoso grande, é uma facção criminosa. Dos quatro alvejados que foram a óbito, um está identificado, ele possui várias passagens por roubo, homicídio, os outros ainda não foram identificados. Então, a partir do momento da identificação deles, aí consegue-se chegar na quadrilha ou na facção do qual eles pertencem. Mas, devido ao calibre desse armamento, é um armamento muito caro, muito difícil de ser adquirido, com certeza é de grupos criminosos, de facções. Agora, além desse armamento, munições também que foram encontradas, foram apreendidas drogas ali no local, né? O senhor falou que droga que foi apreendida lá e a quantidade, Tenente Coronel? Foi apreendida uma grande quantidade de maconha e de cocaína. Quantidade essa que não era para uso. Com certeza, também, eles faziam tráfico de drogas, devido à grande quantidade, principalmente de cocaína, que foi apreendida lá, vários tabletes de cocaína e de maconha. O que acontece com essa apreensão, esse armamento muito pesado, usado, como o senhor falou, por um exército de elite? O que acontece a partir de agora? Esse armamento, ele fica apreendido, ele é destinado para as Forças Armadas Brasileiras? O armamento, ele foi apresentado na delegacia lá de senador Canedo. Na delegacia, eles vão dar o destino deles. Esse tipo de armamento, ele não é utilizado pela polícia. Não convém. Não é um armamento para ser utilizado no serviço policial, até pela quantidade do risco que ela promove. Um armamento que é utilizado para abater a aeronave, não é uma arma que a gente utiliza no serviço policial. E agora a polícia segue investigando os outros envolvidos dessa facção e até os que estavam na casa, no momento que a polícia chegou e conseguiram fugir. Sim, a polícia civil vai fazer, junto com a polícia técnica científica, vai fazer a identificação desses outros criminosos para tentar chegar nesse grupo maior, né? Obrigada, viu, pelas suas informações. Ótimo dia para o senhor. Manu, então é isso. A polícia do 8º Batalhão aqui de Aparecida, em conjunto, a polícia militar em conjunto com a Rotam, também conseguiram fazer essa grande apreensão de armamento pesado, como a gente falou, armamento usado pelo exército norte-americano para abater a aeronave, né? Usado aqui, possivelmente, para poder render aí carro forte. Manu? Não dá para acreditar, né, que eles têm acesso a isso, né, Nayara? Obrigada, viu?